Música Tudo bem? Hoje nós estamos com o Tiggo 5 Esse carro da Kaoa Chery Que vocês tanto pediram aqui no canal Seu pedido foi atendido Então hoje é dia de testá-lo Lembrando que nós temos duas versões Não existem pacotes Elas são pacotes fechados A versão de entrada por R$86 mil E a versão topo de linha que é essa aqui Por R$98 mil E aí nós vamos mostrar um pouquinho do interior E também entender como esse carro Se comporta na estrada Qual que é a tocada dele e por quê? Porque tem um motor turbo 1.5 E um câmbio de dupla embreagem Que é o pacote que me interessa Então estou curiosa Você está curioso? Eu também Bora lá Começando pelo interior dele O volante é revestido em couro Com uma costura aqui Essa parte é uma parte plástica De boa qualidade Os botões eu acho que poderiam ser um pouco melhores Mas abaixo você tem um acabamento aqui cromado O toque do volante é gostoso É bacana No painel central você vê que tem Os ponteiros normais e uma parte digital Eu estou fazendo uma média agora do consumo dele 19, mas está errado, tá gente? Porque eu estou com o carro parado Ele fez na estrada De 7.5 a 11.5 Segundo a montadora Esse carro está no etanol E aqui mais do lado o acabamento Esse aqui é um brilhante em cinza Aqui é um cromado Aqui é uma espécie de couro Costura em couro Aqui é um plástico Segue toda essa linha aqui Meio plástica Isso aqui é um couro também Saída do ar-condicionado Volta aquele acabamento Um pouco mais brilhante em prata Ele segue assim por todo o painel E a porta lateral também Então ele tem esse acabamento Que é uma mistura entre Tecidos, cores E um pouco de cromado Como o chinês gosta, né? Percebam que o painel Ele é meio quadrado Meio retinho, tá vendo? Ele não tem curvatura Ele é meio reto E a central multimídia É enorme, é incrível Eu estou aqui com o Apple CarPlay Conectado no celular É compatível ao aparelho Um pouco abaixo Nós estamos Isso aqui é o ajuste do volume do som Mas esse aqui é o ajuste do ar-condicionado Então mistura essas duas funções Tecla rápida para a gente conectar direto Ali na central multimídia Que vai para Sai do Apple CarPlay, né? Voltando aqui Nós temos uma entrada USB Duas entradas USB E duas tomadas Então não faltam tomadas E entradas USB Partida do carro No botão não precisa da chave Chave presencial Freio de mão também Eletrônico Você tem a opção de start-stop Aqui a alavanca de câmbio Muito bonita Por sinal Você coloca no manual Faz a troca Reduzindo e subindo as marchas Esse câmbio é de seis marchas Um câmbio de dupla embreagem Que me agrada bem Deixa eu fazer uma sombra aqui Tá vendo? Câmbio tradicional Normal Aqui também você seleciona O modo de direção Eco ou esporte Auxiliar de rampa Aqui você guarda a chave Tá vendo? O acabamento é interessante Mas ao lado Um apoio de braço Com um porta Um guarda-trecos bastante profundo Só para vocês terem ideia Uma GoPro ali também Falando do acabamento do banco Eu gostei Os materiais são bonitos O couro parece um couro resistente Ele não parece um couro tão fininho Isso me agrada muito O acabamento do tecido Da forração do carro Tudo muito bem feitinho Não tem nada fora do lugar Realmente esse carro me surpreendeu Eu gostei do estilo do Tiggo 5 Mais do que o Arizo Mais do que o próprio Tiggo 7 Esse Tiggo foi o que eu mais gostei de todos Lembrando que tem ajuste elétrico No banco dianteiro do motorista Temos teto panorâmico Ele não abre Mas olha aqui Ele é grandão E fica bonito de ver Quem vai no banco traseiro Vai confortável O espaço para a cabeça É muito amplo Eu tenho 1,73m Opa, eu bati o celular ali As pernas ficam com vantagem Com folga aqui Um palmo tem um porta-objetos Também temos saída do ar-condicionado E mais duas entradinhas USB De novo, a falta do console central Facilita para quem vai sentado no meio Temos o apoio de braço Encosto de cabeça para os três ocupantes Cinto de três pontos E Isofix Para cadeirinhas de criança Ó, mais uma vez Para vocês verem Aqui meu pé Aqui o não Túnel central, né? Porque eu falo não Porque quase não existe Dois dedos aqui O passageiro O terceiro passageiro do meio Vai bem confortável Eu posso sentar Para vocês verem Olha que bacana Esse espaço traseiro É muito bom No porta-malas Nós temos aquele acabamento De bom padrão Como segue a parte interna O estepe é estepe fininho Cabe mais alguma coisinha aqui na lateral E a ficha técnica Com a capacidade em litros Está aí embaixo do vídeo Para vocês verem Outra coisa legal É que quando você abre a porta Ilumina Lembrando muito O Mustang GT O Mini Cooper Tem vários carros que fazem isso Olha que bacana Na estrada Se eu quiser usar o câmbio manual Eu trago a alavanca Para o lado direito Vou reduzir aqui Então eu vou descer Para a segunda, terceira Terceira marcha Agora eu estou a 5.500 RPM A 120 por hora Isso é o som que vocês ouvem Com o carro no modo manual Se eu trouxer ele para cá Ele alivia bem O giro cai bem Ele vai trabalhar na casa Dos 3, 2,5 3, quer ver 2,5 2.500 RPM A 110 por hora Esse aqui é a velocidade cruzeiro do carro Então o som que a gente escuta Um pouco da roda do pneu Um pouquinho do vento aqui no retrovisor O resto da cabine é bem silenciosa Mas o que eu quero mesmo É fazer um teste de retomada dele Então Bora pisar fundo aqui A troca é muito suave O carro sobe tranquilo E a troca Eu não senti tranco nenhum Esse câmbio Apesar de um pequeno delay dele Ele é muito bom O conjunto ficou interessante Motor de 150 cavalos Que eu comentei com vocês Tem um pouquinho mais de 20 kgfm de torque E esse câmbio de 6 marchas Que é um câmbio de dupla embreagem É bem legal brincar O que eu senti falta foi O pedal shift Que eu acho que deveria ter As aletas aqui atrás do volante E a suspensão Eu acho ela ainda muito mole Para o meu gosto No balanço geral Quando você passa Numa ondulação Ou numa irregularidade Da pista O carro tende A fazer esse movimento aqui Do restante Nota 8 8 para 9 Do comportamento dinâmico Do carro Foi bem legal Acima do que eu esperava Boa garoto Bem gente É isso Acho que foi O melhor produto Chinês Que eu testei no canal Então vale a pena Passar na concessionária Dar uma espiadinha Fazer um test drive Entender um pouquinho mais Do que o Tiggo 5 Tem para oferecer E se você gostou do vídeo Curtiu Não esquece o like Se não é inscrito no meu canal Se inscreve E até a próxima Beijos Fui Tchau